Reconhecendo o esforço do time e a seriedade do time do América que vem disputando e representando a nossa cidade, o nosso município, nós solicitamos dos colegas vereadores que aprovassem esse projeto na noite de hoje, em regime de urgência, devido a participação já do nosso time do América, o campeonato já está em andamento, nós solicitamos que fosse votado hoje na primeira noite de reunião aqui da Câmara. E sabendo também do acompanhamento que o nosso prefeito está dando ao time, participando dos jogos, indo ao campo de futebol, coisa difícil de ser vista, mas a gente vem da seriedade. E o companheirismo do nosso prefeito, que esteve em Belo Horizonte no primeiro jogo do América, agora participou no domingo, nós solicitamos a quiescência dos colegas vereadores e entramos com o projeto e foi votado na noite de hoje, autorizando o prefeito a conceder ao time do América uma devida quantia. Obrigado.